Música Nona da Dandara Lá vem a chuva, GPN 28 de fevereiro de 2022 A cena é bagaçar Eu e o Manelis dela, olha o meu parceiro aí 6h30 da tarde, muita chuva na capital está vindo Vamos embora GPN 28 de janeiro de 2022 A cena é bagaçar Nona da Dandara